Olá, estamos começando mais um programa Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje com uma figura muito especial, minha querida amiga Maria Odete Duque Bertazzi, que foi a primeira mulher presidente do Instituto dos Advogados. Maria Odete, entre várias qualificações, teve essa, que é uma das mais importantes, porque o Instituto, esse ano, em 2018, comemora 144 anos. Então, ter sido a primeira e quase que única, teve só mais uma depois da Maria Odete. Sim, a Ivete Sinise. A Ivete Sinise, então é um grande marco. Maria Odete também é sócia da Dali Luca, Renenberg, Duque Bertazzi e Linar Advogados. É um prazer estar com você aqui hoje. Prazer também. Hoje nós vamos falar sobre arbitragem. Muito obrigada por ter acesso ao nosso convite. Eu que agradeço o convite, me sinto extremamente honrada e muita vontade por estar aqui com vocês novamente. Maria Odete, você é autora de livros sobre arbitragem, coordenou livros sobre arbitragem. Como está a arbitragem hoje no Brasil? O que você pode nos falar sobre ela? Por ocasião da presidência do Instituto, no triênio 2007-2009, eu tive a oportunidade de convocar uma assembleia para que fosse aprovada a alteração no estatuto da entidade, a fim de que fosse possível a criação de uma Câmara de Mediação e Arbitragem. E já naquela ocasião tivemos sucesso nessa empreitada e conseguimos ainda na gestão desenvolver todo um projeto relacionado à aprovação de um regulamento dessa Câmara. Iniciamos também a convocação, os convites para a composição da lista de árbitros. E também foi na minha gestão que tivemos no Instituto, na Câmara IASP, a primeira, o primeiro caso de arbitragem. Também naquele triênio eu tive a oportunidade de coordenar, juntamente com outro colega, um conselheiro da entidade, um livro sobre arbitragem e desenvolvimento. Maria Odete, a arbitragem é um tema fascinante. O que pode ser resolvido, afinal, com a arbitragem, que não pode ser resolvido na lei comum? Ou, enfim, qual é a vantagem? Muito bem. A arbitragem é um meio alternativo de solução de conflitos, fora do âmbito do poder judiciário, através do qual as partes definem que, na hipótese de uma disputa, aquela situação conflituosa será dirimida, será resolvida através da arbitragem, através de árbitros. Então, essa questão não seria levada ao poder judiciário, ao órgão estatal, e sim através de uma definição por árbitros. Pode? Pois não. Desculpe. Arbitragem, então, ela é compulsória? Não. Como é? Ela é obrigatória quando a parte decide, anteriormente, que ela quer que o conflito seja dirimido por arbitragem? Então, ela passa, nessa hipótese, ela passa a ser vinculativa, obrigatória. Então, estabelecer ou não uma convenção arbitral é prerrogativa das partes, né? Querendo, então, que haja essa previsão, via convenção arbitral, as partes podem efetivamente eleger esse meio. Em que momento que as partes elegem? Na celebração de um negócio jurídico, através de um aditivo ou um documento separado, as partes podem, então, já prever, estabelecer a convenção para um conflito futuro. Se ocorrer efetivamente o conflito e não houver essa cláusula compromissória, essa convenção arbitral, as partes também poderão, através de um compromisso, estabelecer que, naquele caso específico, elas se valerão do procedimento arbitral para a resolução daquele impasse. Ah, era isso que eu ia perguntar justamente agora. A parte pode não ter eleito previamente, mas depois... Ela poderá optar, né? Poderá optar. Havendo consenso com relação a isso, poderá ser feito, então, esse compromisso. Em termos gerais, como é que funciona a arbitragem? Você perguntou também o que pode ser disposto, né? O que pode ser resolvido através da arbitragem. A arbitragem, ela se presta a que direitos disponíveis possam ser resolvidos, né? Por esse método, por esse meio alternativo. Então, podemos, assim, exemplificar como sendo as questões contratuais em geral, né? Então, nós temos os contratos comerciais, temos as questões relacionadas a franquias, seguros, todo um segmento imobiliário, né? Então, basicamente, essa linha de relações pode vir a ser dirimida pela arbitragem. O que que não pode ser? Não podem aqueles direitos coletivos, difusos, as questões criminais, as questões afetas ao direito de família, como divórcio, guarda, alimentos, né? Recentemente, nós tivemos uma alteração na lei de arbitragem, a lei 9.307, de 1996, para que houvesse, passasse a haver, então, a possibilidade de que a arbitragem também fosse utilizada perante a administração pública, né? Então, um exemplo clássico da possibilidade de utilização da arbitragem passou a ser, por exemplo, as parcerias públicos-privadas, né? Também tivemos, embora eu não atue na área do direito do trabalho, acompanhei que houve uma reforma, né? Trabalhista recente, também para prever essa possibilidade, né? De que a arbitragem possa ser utilizada também no âmbito das relações do trabalho. E com isso, você acredita que vai haver uma rapidez maior na questão de conceder o direito das discussões? Sem dúvida. Uma das principais vantagens da opção pela arbitragem é exatamente a celeridade. A arbitragem, ela possibilita ainda uma flexibilização, né? Das normas, da forma como o processo vai ser direcionado, né? Porque, ainda que as partes tenham eleito uma arbitragem institucional, ou seja, através de uma câmara arbitral, que já tem as suas regras próprias, né? Ainda assim, é possível, quando da instituição do tribunal arbitral, que essas regras possam vir a ser flexibilizadas, estabelecidas condições diferenciadas a cada caso, desde que isso também não fira nenhum princípio, nenhuma legislação, nem a Constituição Federal. E no procedimento arbitral, sempre é assegurado o direito de defesa, as provas são produzidas de maneira completa, né? Desde a prova oral, a prova documental e a prova pericial também. E o processo arbitral, ele caminha para a prolação de uma sentença arbitral. Que corresponde à sentença final de um processo... Exatamente. Ele tem o status de uma decisão judicial e o efeito de uma decisão judicial. Com trânsito em julgado. Portanto, é um título executivo, a sentença arbitral é um título executivo. Encontra-se em tramitação um projeto de lei para a regulamentação da profissão de árbitro. O que você pensa a respeito disso? De fato, é um projeto de lei do ano de 2005. Esse projeto pretende regular a profissão do mediador e do árbitro. Então, é um projeto que tem ali... Mediador, conciliador... É, do mediador e do árbitro, especificamente. E esse projeto, ele já passou pela Câmara, pelas comissões de trabalho, de finanças, de cidadania e justiça. E, nessas comissões, recebeu pareceres desfavoráveis. Mas, ainda assim, esse projeto está em tramitação. E eu tive a oportunidade, especialmente numa obra que eu coordeno, juntamente com outros colegas, sobre mediação e arbitragem, pela Lex Editora. Tive a oportunidade de apresentar um capítulo crítico a esse projeto de lei. Porque, na verdade, o árbitro é qualquer pessoa que tem a confiança das partes, não é? E o árbitro, ele está naquela condição de árbitro somente enquanto durar o processo arbitral. A partir do momento que aquele processo arbitral é encerrado, deixa de existir a condição de árbitro. E o processo e o projeto de lei, ele acabou disciplinando obrigatoriedades, responsabilidades, fiscalização da atividade do árbitro, ao ponto de impedir que qualquer outro profissional que não esteja enquadrado naquelas condições possa exercer essa condição. Então, é algo que fere totalmente os princípios da condição do árbitro. Além do que, o árbitro já está com uma tipificação, a sua condição profissional, digamos assim, de atuação já está definida na própria lei de arbitragem. Nós precisamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos com esse assunto que eu estou curiosa. Legenda Adriana Zanotto